Viver os bons momentos, viver situações agradáveis, é tudo aquilo que nós mais desejamos e que nós mais esperamos. Quem de nós não tem essa vontade de conviver com pessoas do bem, de estar num lugar e dizer Puxa, aqui eu posso ficar tranquilo, tranquilo porque aqui eu vou encontrar pessoas legais, pessoas do bem, pessoas de bom coração e assim a gente se sente bem. Mas muitas vezes na nossa vida, e você já passou com certeza por isso, nós estivemos sob ameaça do mal, das coisas ruins, de pessoas complicadas, de coisas difíceis, quantas situações, você que está aí assistindo esse vídeo agora, do qual muito obrigado pela sua presença, desejo que a paz do Senhor esteja contigo e toda a tua família, onde você estiver agora, mas quem sabe quantos momentos de dificuldade você já passou, quantas vezes quem sabe o mal já te atacou, quantas oportunidades quem sabe você se sentiu numa situação que parecia que as coisas não iam dar certo, que você contestou, quem sabe talvez, quem sabe talvez a presença do Senhor Criador dos céus e da terra, porque as coisas não estavam dando certo, parece que o mal estava vencendo, acreditar, acreditamos muitas vezes que aquelas pessoas que viviam logrando os outros, fazendo coisas erradas, se davam bem e nada acontecia, quantas vezes a gente queria ter urgência, que Deus intervisse para que as coisas não terminassem de tal maneira, porque, poxa, nós queremos acreditar no bem, nós não podemos crer que o mal vence, né, quantas vezes no meu tempo nós íamos ver os filmes de mocinho, os filmes de faroeste, e tinha um mocinho, a gente torcia para ele não morrer, torcia para ele salvar as coisas, torcia para ele chegar a tempo, era um mocinho, né, quantas vezes isso aconteceu, nós ficamos torcendo para que o mal não prosperasse, quantas vezes, quem sabe, você já passou por esse vale tenebroso do mal, da morte, etc e tal, mas eu tenho uma notícia boa para te dar e pensando sobre isso, que o mal nunca vai prevalecer sobre o bem, seja qual for a situação por qual você está passando, sei lá, o mundo esteja passando, o país esteja passando, a certeza que eu tenho, eu tenho essa certeza de que o mal não vai prevalecer sobre o bem, não tem chance para isso, ah, mas é muito demorado, as coisas são prolongadas, parece que as coisas não vão se resolver, tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, basta nós termos fé, basta nós acreditarmos, apenas nós nos conduzirmos sempre para o caminho do bem, fazendo as coisas certas, ajudando uns aos outros, realizando aquelas coisas que precisamos fazer enquanto estamos vivos, para aqueles que estão vivos e para aqueles que já se foram, a nossa oração, como é que eu posso não acreditar nessas coisas, quem é que ia dizer, quem é que afirmar que o Davi daquele tamanhinho ia vencer, aquele filisteu, o Golias, de que jeito, todo o exército ali, Davi daquele tamanhinho, pequenininho, daquele jeito, chega e dizia, não, eu vou vencer esse cara aí, mas ele tinha fé, ele acreditava, o Senhor estava com ele, e naquele momento o mal não venceu, e quem se lembra da história do profeta Elias, daquele tempo que ficou sem chover, quantas vezes o rei Acabe mandou o exército, atrás do Elias, aquela pessoa do mal, a Jezabela, aquela rainha do mal, Fenícia, se não me engano, que iria de todo jeito a cabeça do Elias, quantas vezes os caras foram atrás do Elias, quantas vezes o Senhor defendeu o Elias, e no final prevaleceu, o bem versus o mal, é isso que nós temos que nos firmarmos, é isso que nós temos que nos agarrarmos, quando a gente vê que as coisas não estão bem, que parece que o mal vai dar certo, vai fechar, é com eles, mas não é assim, não é assim que funciona, a questão, que eu vou lembrar agora aqui, do Daniel na cova dos leões, meu Deus, quem é de nós que não tem medo de um cachorro bravo, chega numa casa, aqui no sítio, para fora, chega na porteira, já dá um odecaso, para o pessoal, para se anunciar que está chegando, porque de repente, um cachorro, tinha um guaipeca, desse se atraca no cara, aí o cara já vai se cuidando, quem é que ia dizer que o Daniel ia sair ileso, da cova dos leões? Mas ele cria, ele acreditava no Senhor, ele sabia que o Senhor estava com ele, ele sabia de que lado ele estava, nós precisamos saber de que lado nós estamos, se nós estamos do lado do bem, ou nós estamos achando que o mal vai vencer. Sei lá, teria tantos exemplos aqui, até deixo para você pensar, você que está assistindo o vídeo, agradeço novamente a tua presença, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se você achar que é interessante, comente o vídeo, é tão bom, muito obrigado mesmo, mas quem sabe mais um, alguma coisa, vencendo o mal, quem é que não se lembra, daquele comandante lá, o capitão, acho que era capitão Amã, não sei se era, na Amã, não é Amã, na Amã, aquele militar lá, todo cheio de lepra, cheio de lepra, está todo o corpo tomado, tiraram ele das funções dele, e ele na própria casa, ele ficava separado da sua esposa, porque o mal, entre aspas, da lepra, estava tomando, tomou conta do seu corpo, da sua vida, da sua profissão, que é a coisa, aí a funcionária, a empregada, como você disse, da esposa dele, disse para ela, diga para o seu marido, que há um Senhor Deus, que pode curá-lo, tirar ele desse mal, e ela foi, falou para ele, e ele foi, e ele, foi lá consultar, o profeta Eliseu, o Eliseu, nem recebeu ele, nem recebeu ele lá, mandou dizer para ele, ele até ficou meio indignado, mas como é que ele não vai me receber, aqui um comandante, que nem eu, aí o Eliseu mandou, disse para ele lá, se ele quer sair desse mal, que ele vai lá no Rio Jordão, e se banhe sete vezes, tirar esse mal dele, o Senhor Deus, Deus Israel, ia o caminho, ia indo embora, ele poderoso, forte, mas o mal possuído, ele possuindo o mal, seguindo outros deuses, seguindo as suas idolatrias, seguindo deuses, que eram de barro, de metal, sei lá o que é isso, e lá, no tanto da caminhada, tinha o coitadinho, o rapaz, que andava com ele lá, acho que era um soldado, disse, mas por que o Senhor não entra lá no Rio Jordão, não se banha, mas o que é que eu vou fazer, mas em que, daí ele disse, mas o que o Senhor tem para perder, até que enfim, para não espichar a história, convenceu, ele entrou lá, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, se olhava e nada acontecia, na sétima vez, a vez que ele mergulhou o seu corpo na água, e começou a olhar para suas mãos, para seus braços, para suas pernas, começou a ver que a lepra tinha desaparecido, o mal tinha saído dele, um homem daqueles, com o poder daqueles, tomado pelo mal, de repente o homem cai de joelhos, e professa que o Deus criador é o Senhor da sua vida, e o mal tinha saído dele, a partir do momento que ele se converteu, mas bastou algo insignificante, entre aspas, possuído do bem, para dizer para aquele homem que carregava aquele mal da lepra, dizer, olha, há um Senhor, há um momento da sua libertação, chegou a hora, como se diz, e a partir do que momento ele se libertou, então teria vários exemplos, você lendo os textos sagrados, você vendo a vida das pessoas que não desistem, das pessoas que lutam, das pessoas que creem no Senhor, o Senhor criador dos céus e da terra, pessoas que acreditam nele, nele, não no mundo que está aí criado, modificado, transformado pelo homem, que barbaridade, então não vou alongar muito a história, é mais ou menos isso, não há mal, que vença o bem, o bem vai sempre prosperar, o bem sempre vai dar certo, então siga no caminho do bem, busque pessoas do bem, faça o bem, para você se afastar do mal, muito obrigado, fiquem sempre na paz do Senhor, até mais.